Fala refrigerista, tudo bem? Você com certeza já conhece o Midea Play, não é mesmo? Se sim, perfeito! Hoje vou contar mais detalhes para você. O Midea Play é um sistema completo. Ela é uma plataforma de relacionamento, tem diversos cursos, suporte técnico, todos os manuais que você precisa das marcas Springer, Midea e Carrier estão lá dentro do app e muito mais. Dentro do aplicativo, você vai encontrar diversos cursos. Você faça direto os três primeiros cursos. Não vale nem um nem dois. Por quê? Depois de você fazer os três primeiros cursos e passar na provinha com nota mínima de 7, você já está no nível Play. Rodrigo, nível Play, o que é isso? Dentro da plataforma, há quatro níveis diferentes de credenciamento. E o nível 1 é o nível Play. Aqui começa a sua jornada. De cara, você fazendo os três treinamentos, você já se qualifica para o nível Play. E olha que incrível os benefícios. Você vai ter acesso a diversos boletins técnicos, foto dos produtos e das peças. Olha só que bacana. Você já vai... Olha, agora esse benefício aqui é incrível. Você vai estar apto a dar a garantia de fábrica, mesmo não sendo um credenciado Midea. Você vai poder fornecer para o seu cliente a garantia total dado pela fábrica, como se fosse credenciado. Um outro benefício muito legal, você pode ser indicado lá no site da Midea. Pensou? Que moral com o seu cliente? E além disso, você cadastrou nas suas instalações, você acumula pontos. É isso mesmo. Fora diversas promoções que acontecem, e está ocorrendo uma super incrível neste momento, aqui no mês de setembro até dezembro de 2023, que você segue aqui os vídeos, você também acumula pontos, e você pode trocar por outros benefícios, como cartões com vales, vale combustível, e até mesmo PIX. Isso mesmo, dinheiro na sua conta. Os dois próximos níveis são o Play+, ou Play+, bonito e extravalígua, né? E também o Play Pro. Nesses níveis, vocês vão ter acesso a treinamentos diferenciados e exclusivos, podendo destacar ainda mais a sua empresa no mercado que é tão competitivo. E o nível 4 é o nível Master, o topo da escalada. Imagina que você vai ter ainda mais conteúdos exclusivos, vai participar de eventos, e pode até visitar a fábrica da Mideia Care. Pensou que bacana conhecer essa fábrica? Então, olha só os benefícios que você tem em ser nível Master. Então, não perca tempo. Se você já tem o Mideia Play, vai lá no Mideia Play, faz os seus treinamentos, se qualifica, e já começa a cadastrar as suas instalações. Além de ter a garantia para o seu cliente, você também vai acumular pontos e participar de várias campanhas. Se você ainda não tem, por favor, não perca tempo. Entra no link que está aqui, embaixo desse vídeo, e baixa o Mideia Play, entra para o Mideia Player Steam, e dá um play nessa ideia. Se você gostou desse vídeo, achou ele relevante, deixa seu like, compartilha, para entregar para mais pessoas. Até a próxima, e lembre-se, o sucesso começa aí com você. E aí Obrigado.